Um beijo muito carinhoso de toda a minha equipe. Jô Ribeiro, parabéns, você é monstro sagrado pra trabalhar. Jô Ribeiro, que tá ali com o vestido amarelo, a coisa mais linda. Vem cá, Jô. Jô que tá com o vestido amarelo. Só falei pra cá, vou pegar o vestidão. Demais, demais, demais. Minha assessora, ela é maravilhosa, trabalha muito, muito competente. Não é média não, gente. Então eu agradeço a Jô, agradeço ao Vinícius, que é da minha mídia. Ao Chico Pardal, que é o meu divulgador de rádios. Também à Aurora, que trabalha na parte de shows. Eu posso dizer que eu tenho uma das melhores equipes. Vou trabalhar com ele. Fantástico. Artista, totalmente artista, mas marqueteiro também. Ah, você então combinou com a Jô. Combinou.